Tente mudar, cabeça pra cima Olá, mais uma vez no ar com você e mais um programa Cabeça pra Cima que você assiste aqui pela Rede Boas Novas de televisão e também pela internet no nosso site www.boasnovas.tv mas não para por aí, né? Você já sabe disso, você pode também pela internet usar o nosso aplicativo e aí pelo aplicativo ou sem ele, direto pelo site, você pode usar o seu tablet, o seu smartphone porque a Boas Novas vai juntinho com você, onde você estiver, em qualquer lugar do mundo e ainda quero lembrar aquela história, né? Se você não quer assistir pela internet, você não tem o sinal da Boas Novas aí na sua cidade ainda assim você pode captar o nosso sinal O satélite, você compra um receptor e você sintoniza direto no satélite da Boas Novas e a gente vai estar aí, pertinho de você No nosso site tem todas as orientações de como fazer a sintonia por satélite mas se você não se sentir confortável, se não entender, manda um e-mail pra gente nós vamos colocar um técnico à sua disposição pra orientar pra que você possa ter a Boas Novas aí, como você gosta, com um bom sinal pertinho de você muitíssimo obrigada pela sua audiência obrigada pelas suas mensagens também aqui pra gente, dando feedback sobre os nossos programas e ó, não esquece que agora a gente tem também o Facebook você vai lá, você pode ver os nossos programas, você pode tecer os seus comentários e a gente vai estar lá o tempo todo acompanhando vocês também e vendo o quanto vocês estão gostando de cada um dos temas que a gente fala, tá bom? É isso aí, Boas Novas, buscando novas alternativas de estar presente no seu dia a dia você que nos acompanha no Cabeça Pra Cima tem refletido conosco sobre a questão do inconsciente e como que ele impacta o nosso dia a dia vamos continuar conversando sobre esse tema e hoje nós vamos falar sobre o sono e sobre os sonhos como que esses sonhos e esse sono, eles podem afetar ou podem acelerar, por exemplo, a aprendizagem da criança como eles afetam a nossa memória? olha, alguns dizem que nós sonhamos todos os dias e que em média nós sonhamos 5 vezes cada noite você sonha, você lembra do seu sonho? afinal, o que é um sonho? essas e outras questões do Cabeça Pra Cima de hoje começamos com o nosso informativo e já já vamos para as respostas muitos profissionais, filósofos e místicos tentam ao longo da história explicar o significado dos sonhos culturas antigas e atuais os interpretam como inspirações, sinais divinos e até realidades alternativas é sem dúvida um campo do nosso cérebro que intriga a ciência a maioria dos sonhos dura de 5 a 20 minutos as pessoas não sonham somente em preto e branco como se pensava antigamente embora, talvez não se lembrem, todos sonham várias vezes por noite durante uma vida normal, passamos aproximadamente 6 anos sonhando o médico psiquiatra Sigmund Freud foi inovador o primeiro cientista a tentar explorar de fato o segundo plano da mente o inconsciente a teoria dos sonhos proposta por ele em 1900 atrai cada vez mais interesse sobre esse mundo tão misterioso, rico e cheio de emoções o marco da história de Freud foi o livro A Interpretação dos Sonhos obra que não tinha grande importância para a ciência na época do lançamento mas hoje ganhou o devido valor é isso aí, vamos falar sobre o sono e sobre os sonhos vocês devem ter notado que muita gente tem falado sobre o sono a importância do sono na nossa vida algo que nem sempre nós estamos fazendo muito bem nos tempos atuais e a gente quer entender como é que esse sono impacta a nossa vida mas vamos falar também sobre os sonhos uma incógnita, né? muita gente tem vontade de entender o que é o sonho como interpretar os sonhos, o que eles significam a gente vai entender o que significa e o que é um sonho no programa de hoje e para falar sobre esse tema, não podia ser diferente Ana Paula Camargo, neurocientista e pesquisadora da Universidade Federal do Rio de Janeiro de novo aqui com a gente, nessa sequência obrigada de novo muito bom eu adorei fazer a dobradinha com o doutor muito bom, porque todos esses temas que a gente vem trazendo eles têm uma parte de ajuda do indivíduo muito grande então é assim, o nosso papel aqui, além de trazer informação é melhorar a vida de quem está participando, assistindo e volta a assistir, comenta isso é muito legal, muito bacana é isso mesmo, eu vou já fazer um comentário, mas eu primeiro vou apresentar a nossa dobradinha aqui também, não podia deixar de ser é o time que está dando certo mesmo nesse tema, né? e aí a gente tem conosco também o Luiz Carlos de Albuquerque que é psicólogo clínico e que atua nessa área de saúde psíquica muitíssimo obrigada de novo eu que agradeço, é sempre bom estar com você, Celeste isso aí, não te falei que veio aqui, aí fica difícil deixar de vir, né? especialmente quando a gente tem, assim, uma aceitação do público nós estamos dando sequência a esse tipo de assunto porque nosso público tem aprovado, tem pedido esse tema também o sono e os sonhos é demanda de nossos telespectadores, tá? muito bom então, muita gente tem mandado abraço para vocês agradecido aí pelos nossos debates então, estou transmitindo aqui e também estamos cumprindo a nossa missão receba esses abraços, né? recebe mesmo recebe mesmo, que é bacana, né? e é isso mesmo nosso grande objetivo aqui é esclarecer isso vem em todas as mensagens que a gente tem recebido sabe? uma mensagem de agradecimento pelo que se proporciona de entendimento de reflexo para o dia a dia e olha que a minha produtora inclusive, quando a gente começou a falar sobre esse tema tinha uma sugestão do tema aí eu mesmo disse hum, esse negócio a gente vai falar sobre isso, né? quanto que isso pode ser de interesse do telespectador e cada vez que a gente foi falando eu fui me apaixonando pelo tema, né? é, é apaixonante é, fui me apaixonando e aí, é por isso que a Tinha que a gente continua fazendo, tá? é porque a gente foi se apaixonando e descobrindo aí quanto que o tema é bacana, né? e quanto isso influencia agora no nosso viver é isso no nosso falar, no nosso caminhar, no nosso agir na vida do início ao fim é isso mesmo, isso mesmo a gente já falou que o inconsciente ele influencia mais de 90% né? das nossas ações e atitudes no dia a dia a gente já falou que não é porque é o inconsciente que nos move a maioria do tempo as nossas atitudes elas não são com responsabilidade, né? não tem nada disso uma coisa não tem nada a ver com a outra tudo que a gente faz a gente tem responsabilidade sim a gente já falou que a gente pode controlar de alguma forma né? as nossas atitudes é basta a gente começar a ver como é que a gente reage o que é que esse inconsciente está cheio, né? como é que ele reage e aí a partir daí a gente aprende a lidar e vai dizendo não, mas se eu faço isso calma, agora eu vou querer fazer diferente então a gente tem domínio sim, né? não são uma coisa assim irresponsável e isso faz toda a diferença hoje a gente quer falar sobre essa história de sonho, de sono qual a importância do sono na nossa vida? bom, o que que acontece? antes, porque o doutor ele é especialista nessa área, né? então assim o que eu gostaria de falar assim, pra contribuir é que o que que a gente escuta, né? a gente lê a gente vê televisão e a gente sempre escuta ah, o que que faz bem pra saúde? boa alimentação um sono vamos sair desse estresse então são sempre aquelas mesmas medidas e condutas que levam a gente a uma boa saúde e quando a gente fala em sono as pessoas falam assim pô, mas eu tenho uma insônia incurável né? eu até quero dormir mas eu só consigo dormir com medicação ou então poxa, meu sono é muito tumultuado como eu faço pra melhorar tudo isso, né? já que eu sei que o sono é fundamental pra minha saúde então por isso hoje a gente tem vários especialistas na área porque realmente apesar das pessoas saberem as condutas pra levar uma vida saudável é muito difícil você conseguir levar adiante essas medidas e uma delas é o sono o sono é fundamental pra tudo até porque hoje o trabalho exige 24 horas então tem pessoas que estão trabalhando aí na hora de estar dormindo lógico que a CLT já prevê que o trabalhador não pode ficar nesse horário continuamente ele tem que trocar justamente por causa dessas questões como se adaptar nisso daí mas é interessante a gente ir bem antes vamos lá na Bíblia, né? a Cidereche adora falar e eu também concordo a gente tem que ler a Bíblia Deus quando fez tudo ele criou o dia e criou a noite a noite chamou de trevas né? e colocou pra que o ser humano que é a criação máxima que tudo foi feito pra ele estivesse nesse momento dormindo dormindo pra colocar as coisas em dias pra se organizar ninguém nenhuma costureira costura a sua roupa com você andando o seu corpo também não se refaz com você o tempo todo tentando não parando lá pra que ele possa em movimento né? e é importante a gente falar de sono porque quando você avança no horário que o sol se põe você está avançando também violentando você como que isso acontece? pela pupila os olhos tem a nossa pupila né? que contrai com a luz e se expande com a falta dela como um obturador de uma câmera menos luz mais luz também acontece isso na nossa pupila com a contração quer dizer na presença do sol a pupila contrai neurotransmissores e hormônios ativados pela hipófise são iniciados o processo de fazer de colocar na circulação sanguínea liberar gotinhas percentuais desses neurotransmissores desses hormônios pra que possa o seu organismo ir ao movimento fígado pâncreas braço produzir todos os sais gástricos pra que dissolva os alimentos que você vai acordar você vai tomar café você vai precisar de energia não só aquela de reserva mas também ali pro dia a dia esse pico é meio dia do meio dia em diante isso começa a decair e com o sol se pondo a pupila tende a se expandir menos luz a hipófise vai dar o comando porque percebeu que expandiu pra que esses hormônios saem da circulação e que entre outros pra que sejam acalmados esses órgãos até o próprio sistema nervoso central olha você vai pro repouso você precisa desse repouso e aí que tá o perigo quando você quando todo o seu corpo tá sendo preparado pra descansar você joga alimento pra dentro dele quer dizer já não tem mais tudo pra digerir aquilo tudo não é só digerir é esterilizar se você não digere não esteriliza o alimento que você jogou pra dentro são 7 metros de intestino pra pegar toxina ali pra jogar pra dentro do seu sangue toxina doença então não é só do ponto de vista emocional tem também um ponto de vista orgânico nisso aí influenciando só que nós não somos um cabo de fio que não esteja conectado do começo ao fim não existe uma gambiarra pra isso então se você não tá bem fisicamente você não vai estar bem emocional se você não teve uma boa noite de sono seu consciente não vai tá bom com isso ele não vai frear o inconsciente e você vai ser atropelado por ele vai ser impulsivo o tempo todo vai tá mais nervoso agressivo sua agressividade vai aumentar isso é fato uma noite mal dormida é terrível a gente se torna mesmo intolerante menos paciente às vezes com mais dificuldade de aprender de ler de fazer as coisas afeta sem dúvida nenhuma a vida mas quando você é jovem você não sente essa conta por quê? porque você tem muito resíduo ainda então você tem uma fonte residual que você pensa que aquilo ali é infinito então quando você é jovem você pega trabalha o dia todo estuda e depois você sai vai pra balada depois não dorme em casa dorme pela rua depois vai direto pro trabalho e você não sente tanto quanto uma pessoa que já tá com mais idade esse resíduo essa fonte de energia que esse indivíduo jovem utiliza ela tem um preço ele tava falando sobre esses sistemas nós temos o sistema dia e o sistema noite que são diferentes são capacidades diferentes então quando você coloca um sistema pra funcionar full time quando o outro deveria estar funcionando isso tem um preço é como um empregado que você ao invés de você pagar ele oito horas de trabalho você vai pagar dez doze quatorze vinte e quatro horas então isso no final das contas vai ter ao longo do tempo um preço muito alto que é a saúde então a saúde mental é afetada depois do corpo é afetada então muitas doenças que hoje o indivíduo com quarenta anos relata isso daí é alguma coisa que ele vem acrescentando negativamente no corpo dele há vinte anos há vinte anos ele vem se alimentando mal ele vem dormindo mal ele vem tendo uma vida desregrada então que leva a aquele processo de doença importante lembrar Celeste que não é dormir nem pouco e nem muito né equilibrar isso também não é que você vai dormir doze horas que vai resolver alguma coisa às vezes tem gente que tem uma necessidade de dormir maior do que outras pessoas então assim às vezes me perguntam né há pessoas que dormem só cinco horas e outras que precisam dormir doze horas qual é a diferença disso diferença que eu sou Ana Paula Celeste ele é Luiz né então nós temos diferenças as pessoas são diferentes e nas suas necessidades também obviamente né então há pessoas que tem uma necessidade maior de sono e outras não eu por exemplo durmo bem seis horas eu acordo com seis horas de sono eu acordo muito bem agora se eu durmo doze horas eu acordo um caco pra mim é como se eu não tivesse dormido eu já tive um tempo que quatro horas cinco horas estava mais do que bom tranquilíssimo pra mim hoje não hoje eu já preciso de seis oito horas de sono sim tranquilo assim eu posso levar dois três dias dormindo um pouquinho mas aí eu já vou ficar cansada eu já preciso ir pras oito etc que é o meu tempo assim normal de sono mas é isso mesmo né cada pessoa tem um tempo diferente por isso que é bom a gente não definir horas sem falar nem pouco nem muito que a pessoa o pouco e o muito vai depender como que o organismo dela precisa naquele momento e tem fases também por exemplo o adolescente ele precisa de mais horas de sono isso precisa ser respeitado todo pai sabe disso não não sabe percebe só tem alguma sensação ali o social cobra as festinhas cada vez começando mais tarde o pai tem que levar vai sair de casa pra levar a filha a onze horas da noite pra uma festa quer dizer ele sabe que ela precisava estar dormindo mas o social cobra que dá a festinha naquele horário é complicado eu já preciso ir pro nosso primeiro intervalo e quero voltar com o seguinte a gente tem pessoas que são mais da noite outras pessoas que são mais do dia tem gente que funciona muito melhor a noite pra escrever pra produzir etc outras não põem pra trabalhar a noite que não vai produzir nada só funcionam mesmo durante o dia por que que isso acontece já falando que a gente não vai falar quantas horas são ideais de sono mas numa linha geral assim qual é o mínimo necessário pra reabastecer o organismo essa máquina tão perfeita né que tem uma razão de ser pra dormir não adianta é ser vivo é animal humano precisa dormir né porque isso faz parte do nosso sistema e tem um monte de outras perguntas aqui mas vamos pro intervalo eu volto já já tá bom vamos lá eu quero mais mais alegria mais mais boas novas mais mais paz de Deus pra mim o o o o o o o